Ah, eu disse, piquei, 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 piquei. Biga e Edilson Arruda, colocando a concorrência no bolso. Arco-íris da alegria, transmitindo emoções. Biga e Edilson Arruda, colocando a concorrência no bolso. Biga e Edilson Arruda, colocando a concorrência no bolso. Encosta a bunda no calcanhar Encosta a bunda no calcanhar Bota a mão na cintura Rebola pra lá e pra lá e pra lá e pra cá Bota a mão na cintura Rebola pra lá e pra cá Vai mexendo a fodada Vai mexendo a fodada Dor icimodo Ação a ventaninha me arrastou pra clandestina Passou a ventaninha, me arrastou pra clandestina O curirim que tá tocando começa de noite e termina de dia Passou a ventaninha, me arrastou pra clandestina Passou a ventaninha, me arrastou pra clandestina Passou a ventaninha, me arrastou pra clandestina Feelin', feelin', that night's gonna be so good Passou a ventaninha, me arrastou pra clandestina 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 O curirim que tá tocando começa de noite e termina de dia Passou a ventaninha, me arrastou pra clandestina Passou a ventaninha, me arrastou pra clandestina Passou a ventaninha, me arrastou pra clandestina Quem tem bunda joga pro qualquer moleque não tem só Quem tem bunda joga pro qualquer moleque não tem só Tem que aturar, mané Então faz daquela cena, mulher, vai dançando cheia de tesouro Bom bom no chão, bom bom no chão Bom bom no chão, bom bom no chão E as novinha vai mandar Vai mandar, vai mandar E as novinha vai mandar Vai mandar, vai mandar As padinhas no chão No chão, no chão No chão, no chão No chão, no chão As padinhas no chão No chão, no chão No chão, no chão No chão, no chão A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocentemente que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua, você é sempre inocentemente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar, tô te dizendo aí Era só terminar que eu deixava sem mim Um erro cometido mais que uma vez, é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu O que? 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 O